Oi amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Sales do blog Mulheres de Vano. Sejam todos bem-vindos. Hoje o vídeo vai ter um som ao fundo, som de chuva. Essa época do ano chove muito aqui em Salvador, então muitos vídeos vão sair com esse som ao fundo, tá? Hoje vamos falar de uma marca que vem conquistando meu coração a cada teste que eu faço. A Haskell. Olha, já testei a bananeira, a cavalo forte, a encorpa fios, testei mais algumas outras que eu não tô me lembrando, mas tem uma máscara que vocês me pediam muito. Marcia, testa, puxa, testa essa máscara, Marcia. E hoje eu trouxe a resenha, que é a máscara mandioca, a máscara de hidratação da Haskell. Será que essa aqui é tão boa quanto as outras que eu adoro, a cavalo forte, a bananeira, que são minha paixão? Então, se você gosta de máscara de hidratação, hidratação sem fuar, hein? Já vou trazendo spoiler. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você receber aviso quando soltar um vídeo novo. E se ao final do vídeo você gostar, não esquece, ó, deixa seu like. Bora saber logo quais são as promessas dessa máscara aqui? A mandioca da Haskell. Hoje em dia, muitas marcas que tem produtos com esse derivado, que é a mandioca na composição, né? Olha só. Bom, de acordo com o que a empresa diz, ela é uma máscara que promete hidratação profunda, fortalecimento, nutrição, brilho, maciez e alinhamento das cutículas. Por quê? Ela tem um pH, gente, de 3,5. É um pH muito legal pra selar a cutícula, tá? É indicada para todo tipo de cabelo, principalmente os ressecados e opacos. Os porosos também, pelo pH, ajuda muito a selar um pouquinho a cutícula, tá? Agora eu vou começar sempre por falar pra vocês marcas que não testem animais. As pessoas estão pedindo muito isso. Então, essa marca não testem animais, mas ela não é um produto vegano. Ela contém produtos de origem animal. Também não é liberada, tá? Ela contém parafina na composição. Não é liberada pra técnica de low e no pool, que é uma técnica que as pessoas evitam usar produtos que tenham parafina líquida e óleo mineral. Eu gosto de começar sempre falando do perfume do produto, tá? Porque tem perfume que é gostoso, tem umas que são mais ou menos, tem umas que são muito forte e tem gente que não gosta. Então, é sempre bom falar do perfume do produto, tá? Olha, diferente das outras, Cavalo Forte, Bananeira, que tem cheiro de perfume mesmo, perfume, algum perfume conhecido, essa aqui, essa aqui tem cheiro de creme, tá? Eu não sei explicar, mas é cheiro de creme, mas ela tem um fundinho atalcado. Cheiro de talco, tá? Mas não é nada intenso, não é um perfume... Muito forte. É um perfume suave, é um perfuminho gostoso, tá? Não é dos melhores da marca, mas não é também ruim. Bom, já estou aqui, como sempre, com meu cabelo já finalizado, lavado, máscara passada. Hoje eu usei esse shampoozinho da Trecemei, é o shampoo detox capilar deles. Eu comprei pra testar shampoo e condicionador. Testei hoje o shampoo, tá? Porque geralmente o shampoo detox é um shampoo que faz uma limpeza um pouco melhor do que um shampoo comum, mas um pouco é menos intensa do que um shampoo anti-resíduo. Então, eu estava fazendo muitos tratamentos desde que eu fiz minhas luzes, estava na hora de dar uma limpezinha no cabelo, né? Porque senão começa a acumular muito produto, tá? E lógico, o shampoo dá aquela embaraçadinha no cabelo, o cabelo fica aquele meio emboladinho. Logo em seguida, eu vim com a máscara. Ela tem uma textura bem consistentezinha, tá? Não chega a parecer uma manteiga capilar, mas ela é aquela consistência que não cai do pote. Ela contém uns pontinhos pretos, que eu não sei o que é, eu pesquisei, ninguém fala sobre isso, tá? Não sei pra que serve, qual é o efeito, mas enfim, né? Tem aqui dentro. Mas ela tem uma textura muito gostosa. Ela é consistente, mas aquele consistente, quando você começa a manusear, ela começa a ficar bem molinha. E é aquele produto que literalmente desmaia o cabelo. O cabelo fica, na hora que você começa a enluvar, é muito rápido, gente. É uma coisa impressionante. Eu fiz o vídeo na sequência, sem dar corte, pra vocês verem a aplicação. Antes, como tava, eu aplicando duas, três enluvadas, já passei o pente, o cabelo já tava totalmente desembaraçado, penteando muito fácil. E quanto mais você vai enluvando essa máscara, mais o cabelo vai ficando molinho. É impressionante a emoliência que ela traz pro fio. Realmente, ela deixa o fio muito sedoso, muito molinho. Na aplicação, você já sente uma diferença total. Ela é aquela máscara que penetra bem no fio. Ela dá até uma sumidinha no cabelo, tá? E o tempo de ação dela é de 15 minutos. E no modo de usar, eles pedem pra você colocar ou uma touca aquecida, aquelas toucas que esquentam, ou uma touca de alumínio. Eu não tenho nenhuma nem outra, tá? Porque eu não gosto. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei a minha touquinha plástica, tá? Que já vai dar um abafamento, já vai dar um aquecimento no cabelo. E por cima, coloquei a minha touquinha de toalha pra abafar mais ainda. É o suficiente. Então, eu deixei agindo 15 minutos no meu cabelo, tá? Agora, eu vou esperar meu cabelo secar. Tem uns 15 minutos que eu saí do banho, gente. Tá bem molhado mesmo, ó. Só a franja aqui começou a secar. Então, eu já volto. Voltei aqui pra mostrar pra vocês qual é o ponto que eu dou secador no meu cabelo. Tem umas duas horas e meia, tá? Que eu lavei. Olha como ele aqui no meio ainda tá molhado, tá vendo? Ó, aqui no meio. As pontas nem tanto, ó. As pontas já estão praticamente secas, tá? Então, esse aqui é o cabelo secando natural. Dá pra vocês verem já o resultado, tá? Pra ninguém falar depois. Ah, você bate secador, muda o efeito, gente. Então, eu vou tentar sempre mostrar quando eu lembrar meu cabelo secando, ó. Tá bem úmido aqui, ó. Então, geralmente é aqui que eu dou mais um secador aqui e aqui atrás também, tá? Caiu alguma coisa lá na cozinha, meu Deus. Então, agora eu vou secar esse cabelinho e volto com este resultado. Tchau, tchau. Voltei com este resultado que eu tô, ó, de queixo caído. Bom, esse é o meu terceiro teste com a máscara. Vocês podem ver que minha máscara, ó, já tá aqui, ó, quase na metade, tá? E essa é a minha primeira hidratação pós-luzes. Por que que eu escolhi essa? Porque essa é uma hidratação, mas não é aquela hidratação pura, hidratação raiz. Ela tem alguns outros componentes que trazem também reparação e um pouquinho de nutrição, tá? Então, eu não queria vir com uma hidratação que fosse só hidratação. Gente, sério. O cabelo está muito solto, muito leve, ó. Muito, muito alinhado. Como eu falei, a máscara tem pH 3,5, então é um pH que sela as cutículas. Ó, ó o brilho. Cabelo brilha. Vocês estão acostumados ver meu cabelo, mas hoje ele tá com brilho espelhado. As pontinhas estão todas viradinhas, ó, como eu gosto. Muito, muito sedosas. Dá um close aí nessas pontinhas aqui, ó. Muito bem alinhadas, ó. O efeito no meu cabelo é de hidratação mesmo, tá? Mas, é, pela composição eu sinto um pouquinho de nutrição nesse fio também. Ainda mais pelo peso que ela traz pro cabelo, não é hidratação foada. Enquanto ao cheiro, olha, até que fica no cabelo, viu? Mas é bem suave mesmo, muito levinho. Bom, bora saber o que tem neste potinho pra trazer essa hidratação aqui. Olha só, seus principais ativos. Ela contém alguns agentes condicionantes e emolientes. Contém o óleo de rícino. Meu cabelo geralmente não curte muito produtos com óleo de rícino, tá? Mas, nesse caso aqui, ele deu muito certo. O óleo de rícino, ele repara o fio, ele encorpa, tá? E o encorpamento, ele hidrata e combate a quebra, tá? Então, o óleo de rícino, ele tem um efeitozinho meio que reconstrutor também, tá? Contém o óleo de tutano. Ele é rico em vitaminas, sais minerais, proteínas e carboidratos. Que hidratam demais o cabelo. Ele também tem uma ação condicionante. Doa brilho e sedosidade ao fio. Contém o panthenol. O panthenol é aquele nosso conhecido nas hidratações. Ele traz muita umidade pra dentro do fio. Mas o panthenol, ele também trata as cutículas do cabelo. Ele também ajuda a dar uma seladinha no fio, tá? Contém a manteiga de murumuru. Eu adoro dar muito certo no meu cabelo. Ela hidrata, nutre, controla o volume. Ó, o volume controlado. Diminui frizz e dó o abrilho. Cadê a mandioca? Tá aqui. Fibra da mandioca. Ela traz hidratação profunda pro cabelo. Ela também traz nutrição. Diminui frizz e reestrutura a fibra capilar. Então, é uma hidratação que tem um pouquinho de reparação e também um pouquinho de nutrição. Talvez por isso, gente. Esse peso no cabelo, né? Eu tô gostando mais do resultado dessa até do que da bananeira, que é o amor da minha vida. A máscara bananeira deixa meu cabelo próximo disso aqui. Mas essa aqui se superou. O cabelo está extremamente solto, leve, macio, sedoso. Gente, que máscara maravilhosa. A Rasco até agora não me decepcionou. Preço. Então, eu paguei nessa aqui de 250 gramas, R$28. Tem também a máscara de 500 gramas e a de 1 kg. Olha, dá vontade de comprar a de 1 kg, viu? Mas eu só não compro porque eu tenho muito produto em casa. A Rasco não é uma marca muito baratinha, mas também não é uma marca cara. E pelos resultados, gente, vale cada centavo. Super apaixonada por esse resultado. Parece que eu dei uma escova no cabelo. Parece que eu fiz um tratamento no salão. Um cabelo que está... Eu acho que já tem 15 dias que eu descolori o cabelo. E um resultado desse com brilho, com uma sedosidade, com pontinhas super bonitas e saudáveis e seladinhas. Não é pra qualquer produto não, tá? Então, meus amores, se vocês já usaram essa máscara mandioca da Rasco, Então, me conta qual foi o resultado no seu cabelo. Deu hidratação? Deu sedosidade? Deu nutrição? Vocês sentiram peso? E conte tudo, tá? E se tiver mais algum produto da Rasco, que eu ainda não testei, e vocês quiserem resenha, deixem embaixo nos comentários, que eu vou correndo comprar pra testar pra vocês, tá? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. E se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Beijos no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!